Bem, esse grupo Causas Sociais surgiu de uma reunião de amigos que nós havíamos feito na nossa casa e pensamos o que nós poderíamos fazer para ajudar a comunidade, de que forma nós poderíamos contribuir para alguma melhoria na nossa comunidade. Isso foi no ano passado. Foi no ano passado que surgiu? É, faz um ano aproximadamente que nós mantemos esse grupo de amigos. A gente não nomina ninguém do grupo, que são vários voluntários, todos nós somos voluntários. É um grupo formado de quantas pessoas? Aproximadamente 10 a 15 pessoas. Obviamente, dependendo da ação, tem 3 ou 4 ou 5, porque todos temos compromissos profissionais, pessoais. Então, mediante a disponibilidade das pessoas, nós tentamos ajudar a comunidade. Começamos a demorar o ano passado, na época do inverno forte, fazendo alimentações, refeições quentes para doação. Agora, nessa ideia inicial, quem é que estava participando desse encontro? Olha, estávamos, como eu te disse, a gente sempre peca se for dominar, mas estávamos eu, a Clarissa, o Cleon Piva e a sua esposa, a Ale, estava o Donis, estava o Diniz, estava a Charize, estava o Flávio Biazus Padilha, estava o Cunha, estava o Labanca, como eu te falei, geralmente a gente vai pegar o Mesomo, geralmente nós pecamos ao relacionar pessoas, tinha mais pessoas que eu não me recordo no momento. Mas o intuito era fazer refeições quentes e distribuir nas noites frias, e assim fizemos. Essa é a ideia inicial. Posterior a isso, era muito frio, então a gente começou a campanha dos cobertores. Nós doamos no ano passado quase 300 cobertores, tivemos um grande apoio da comunidade, também foi feito fedágio. Fizeram uma campanha de arrecadação desses cobertores? Fizemos campanha de arrecadação, adquirimos vários por meio de compra em São Paulo, nós conseguimos um valor mais em conta, fomos atrás, conseguimos caminhão para trazer o frete de lá, gratuito, dos cobertores, e acabamos doando, por meio de um cadastro a gente faz das pessoas, e também entramos em contato com os dirigentes de bairros, que conhecem mais a realidade de cada bairro, e que podem nos informar, olha, a família tal precisa realmente de um, ou de dois, ou de três cobertores, precisa de alimentos, precisa disso, precisa daquilo. Então, mediante as necessidades da comunidade, a necessidade desses bairros mais carentes, a gente foi tentando fazer a nossa parte, obviamente da nossa forma, poderíamos fazer bem melhor, mas não temos meios financeiros, não temos tempo disponível, tempo hábil. Inclusive, no princípio, quem nos deu uma baita força, que divulgou nosso trabalho, que fez acontecer, foi nosso amigo Giovanni, da rádio Giovanni Trem, nos deu baita força, estava sempre de braços abertos, nós ligávamos, Giovanni, precisamos de um valor para cobertor, ele já divulgava, já nos auxiliava, instantaneamente fizemos algumas reuniões, nos deu boas ideias, sabe que ele tinha boas ideias, contribuiu conosco também, também, foi parceiraço da ação social, das causas sociais da Govermelha, mas, como eu te disse, o principal intuito do grupo, Adhemar, é nós fazermos alguma coisa, não ficarmos simplesmente de braços cruzados, assistindo e comentando sobre a crise, assistindo e comentando sobre a fome, assistindo e comentando sobre o frio. A gente, da nossa forma, tentou fazer a nossa parte, pouco sim, mas fizemos o que estava ao nosso alcance.